Eu não acredito que isso caiu na minha cabeça O celular? Não, o cenário todo O cenário? Ah, por isso que tá com esses quadrinhos de tomada Ai, de novo Mano, por que não tá grudando? Ai, acho que agora foi Agora um ou outro Ai, acho que agora foi Ah, mas agora tá parecendo esse negócio aqui Ah Não está parecendo Ok Tchau 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 Tchau